Desde o dia 1º de maio tem sido assim. Elas contam os dias para irem ao encontro do grupo Amo Artesanato Maranhão para trocar artes. São muitas artesãs as mais variadas técnicas, feltro, biscuit, pintura, scrap, reunidas em uma tarde criativa. O evento deste mês foi temático e a tarefa era levar um mimo junino. Teve garrafa, espantalho, coruja caipira, mas o grande destaque mesmo foi a animação das artesãs no momento da troca, onde os olhares ficavam fixos nas peças que cada uma fez para divulgar sua arte. Mesmo as iniciantes já conseguem fazer sua própria peça depois dos make-and-takes. Eu participei semana passada no make-and-take, no rolê dele em hotel, sobre feltro, e eu fiquei maravilhada. Não consegui até finalar, depender em casa, e eu resolvi colocar em prática. E eu, como eu saberia que até esse encontro do Amo, eu fiz essa corujinha, toda costurada a mão, comprei o material. E eu amarei. Foi maravilhoso saber que a gente pode aprender mais e mais. E tudo isso graças à iniciativa da Casa Bianca. Está sendo muito importante para a gente. Artesãs profissionais também fazem parte do grupo e acabam dividindo suas experiências. Estamos no nosso segundo encontro, onde nós trocamos brindes, trocamos trabalhos feitos por nós, e nós nos socializamos, conhecemos as artes de uma área para ali a outra, e trocamos também conhecimento, porque através desse grupo nós aprendemos outras artes. Nós aprendemos a divulgar também nossos trabalhos. Essa foi a iniciativa da nossa amiga Casa Bianca, onde ela teve a coragem de encabeçar esse grupo, que vai cada vez mais fortalecer o nosso artesanato aqui no Maranhão. É um prazer muito grande estar participando desse grupo, até porque em determinados momentos você precisa estar se interagindo com outras pessoas que fazem as mesmas coisas que você faz e coisas diferentes. Essa troca de experiências é muito importante, porque nós vivemos numa comunidade de artesãos onde todos se conhecem. Então, essa divulgação, esses encontros são de extrema importância. Eu quero parabenizar a Carla, a grande iniciadora do grupo e a administradora do grupo, e que continuem assim os nossos encontros, para que a gente possa crescer profissionalmente, artesanalmente, como se diz, para que os nossos encontros venham a ficar cada vez melhores. Participar desse grupo tem sido uma experiência única. O artesanato, para a gente, é uma paixão. Então, esse encontro com todas essas artesãs, essa diversidade de trabalhos, alegria, a troca de experiências, tudo isso é fantástico. Eu recomendo, você que gosta de artesanato, entra no Facebook, você vai encontrar lá a nossa página, e você adiciona lá, você vai acompanhar todas as novidades, as coisas maravilhosas que estão acontecendo. Promete muita coisa bacana. Eu indico para você, vem com a gente que você vai ser feliz de artesanato. Empresárias do ramo de artesanato ressaltam a importância de sempre aprender novas técnicas. Participando o grupo, a Ana, está sendo a melhor coisa da minha vida no momento. A troca de experiências, as informações que a gente está trabalhando no grupo, está sendo muito rico, e somando com o que a gente já tem, transmitindo o que a gente tem. Então, está sendo maravilhoso. Esse foi o nosso segundo encontro. O primeiro foi excepcional, esse foi melhor ainda. Espero que esse seja o segundo de próximos, e que a gente consiga contribuir para as meninas que estão começando, para quem já faz, e assim por diante. E mesmo quem ainda não é artesã, mas ama o artesanato, também é bem-vinda. Eu sou publicitária de formação, mas eu sou apaixonada pelo artesanato, e graças à Carla ela me botou nesse grupo. Hoje eu estou encontrando várias técnicas, estou aflorando a minha curiosidade. São meninas totalmente super profissionais, bem capacitadas, e eu estou aprendendo muito, pegando mais gosto pelas coisas, participando. Vou iniciar agora a participação em oficinas, e estou muito feliz de estar nesse encontro. Ganhei muitos presentes, amei, entendeu? E eu só tenho a agradecer a oportunidade, porque eu sei que são poucas, mas eu me sinto bem honrada de estar no grupo, de estar participando, de estar com pessoas tão legais. Muito gente boa, pessoas muito interessantes, um encontro muito legal. Carla está de parabéns pela iniciativa, e eu creio que daqui a um tempo também vou estar trabalhando com o artesanato, que é o meu desejo. Eu estou adorando participar do segundo encontro da AMA, que é um grupo maravilhoso para as pessoas, e aliás, nossa querida Carla Bianca teve essa grande iniciativa de juntar todos os artesanatos do Maranhão, dois grupos, um Facebook, um WhatsApp, onde a gente se reúne, Além da troca de artes, vários mimos ofertados pelas microempresárias foram sorteados, incluindo kits da marca Acrilex. A mini decor do ateliê Criar com K foi uma atração à parte. Os pallets formando uma mesa, uma carrocinha decorada com espigas de milho e espantalho, troncos de árvore, pau de fitas, bandeirinhas de tecido, além de incluir no cardápio comidas típicas, mingau de milho, canjica, manuê e várias guloseimas temáticas. E para comemorar um mês de existência, um bolo delicioso com boizinho de crochê no topo. Isso tudo é só o começo. Já temos evento marcado para o dia 27 de junho, o café com escrepe para intermediárias e o workshop de marketing pessoal e divulgação de produtos com direito a sorteio da Silhouette Portrait. Vamos juntas, meninas! Vamos longe e vamos alto! A lua! É o Nina do São João do Maranhão! Relivando o poema de Gonçalves Gia! Menina! Oh, 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 oh É o que vai É o que vai